E aí pessoal, tudo bem? Um bonezinho de Whistler O dia de sol hoje é quarta-feira Mostrar pra vocês, a gente foi ontem no Lost Lake Park Que é uma prainha que tem aqui bem próximo, a gente foi lá pegar sol e tal E hoje a gente marcou um churrasco entre os brasileiros que vivem aqui em Whistler Nós, após quarentena, não somos muitos Acho que tem uns 15 brasileiros talvez vivendo aqui Então coloquei as nossas toalhas de banho a secar aqui De banho de sol Agora eu vou dobrar Vou mostrar pra vocês a nossa preparação Ele não tá trabalhando hoje, mas eu saí um pouquinho mais cedo Pra gente poder aproveitar E mostrar pra vocês, a gente vai levar Madeira pra cortar o... como é que é o nome disso? Ah, esqueci Faca Pra cortar Não repara a bagunça lá atrás Garfo Vou mostrar pra vocês aqui os nossos preparativos A gente não tem carro, então a gente vai ter que ir de táxi Essa é a nossa churrasqueira Depois eu mostro pra vocês como é que ela funciona Ela é portátil, a gás Aqui uma bolsa térmica que a gente tá levando carne Tá levando Coca-Cola, tá levando espetinho de frango A gente vai levar também o Lysol E umas rags para limpar a mesa, higienizar tudo certinho Aqui tem o cooler com gelo, muito gelo E a gente também tá levando pão Comprei duas baguetes, já piquei o pão ali dentro também O pão aqui é o gás da churrasqueira, a gente paga R$7,50 pelo gás Daí vai aqui, lá no Rainbow Park, que é o parque que a gente vai mostrar pra vocês Sal grosso Daí aqui a gente tem prato descartável, copo, guardanapo E lá embaixo, talheres descartáveis Essa aqui a gente não precisou comprar hoje Uma amiga nossa que já tinha de outras festas e tal Levando aqui álcool em gel pra galera higienizar a mão Protetor solar corporal de spray Tem aqui protetor de rosto também E é isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente veio num parque que fica mais afastado do centro, foi ideia daquela mulher lá, aqui, dessa maneira aqui, tá? Mas deu certo. E, Ana, gostou? Maravilhosamente, tô muito feliz, muito contente, esperamos que tenham os próximos. Isso aí, Ana. Manda um beijo pra sua família. Beijo, família. Beijo, Nátaly, amo você. Gente, milnadas. Isso, gente. Faço a propaganda de vocês aí. O que que é pra fazer? Propaganda, propaganda. Arroba milnadas, podcast em todas as plataformas, é isso? E no YouTube também. Dão aí. Nossa, mostra o bronze, mostra o bronze. Nossa, pegou mesmo, viu? Viu? Falei pra você. Gente, ó, a gente tá num parque que dá pra fazer churrasco, só que a churrasqueira tem que ser a gás. Fez uma fumaça. A família pra trás. Gostou? Muito bom. Vamos fazer de novo? Sempre. A gente tá gravando de boa sorte, né? Eu vou falar isso, eu vou lá na praia também. Hã? Vamos lá na praia. Falamos assim, vamos fazer sempre? Sempre. Vamos. Tchau. 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 os parques aqui tem banheiro por causa do coronavírus são duas pessoas por vez no banheiro uma estrutura física bem legal a gente tá lá então a gente precisa atravessar aqui o trilho do trem e o Rambo Park botou mais dois banheiros desses móveis e tem um estacionamento ali na frente é só o Rambo Park Park Open os avisos não pode motorizado não pode fogo não pode fumar que pode é só a churrasqueira aqui é o trilho do trem daquele lado também agora vamos entrar no park Leandro está indo lá temos uma ponte e o céu está incrível 8 e 48 olha só 8 42 ao céu estamos aqui todos reunidos o resto desde as duas e quarenta aí e os mosquitos comendo e a gente tá falando como foi muito bom hoje que a gente precisa fazer mais isso mas isso depende do sol então é o verão e vamos embora porque o urso apareceu jogamos vôlei comemos o urso apareceu a gente sempre quando vem ao parque a gente utiliza essas mesas que tem esse suporte aqui de metal para churrasqueira então a gente higienizou antes passou laizol em tudo trouxemos álcool gel também agora a gente precisa limpar e organizar tudo para justamente ela fazer com que os animais os outros venham aqui por causa da comida então a gente está entregando tudo limpinho como deve ser churrasqueira tá aqui na mão hora de ir embora foi maravilhoso essa quarta-feira de verão e agora a gente está esperando táxi para voltar a casa praticamente nove da noite com essa imagem o parque já tá mais vazio a gente jogou vôlei com os estrangeiros também acho que do chile roana seus amigos eram da onde os amigos que a gente jogou voleiro da onde chile chile e debora também que não é chilena debora brasileira nasci da onde debora onde você nasceu no brasil é perfeito é isso gente espero que vocês tenham curtido vídeo não esqueça de se inscrever de dar o like o leandro desistiu do canal não está mais no canal tchau ana beijo